Afinal de contas, canal dentário dói, canal de dente dói, meu Deus, eu tenho que tratar os meus canais, meu Deus, eu fui diagnosticado para tratar os canais e estou morrendo de medo, acho que vai doer, calma gente, eu vou te explicar nesse vídeo que não são todos os tipos de canal dentário que dói, já deixa o joinha e o like aqui no vídeo, também se inscreva no canal para me ajudar a crescer o canal, gente, eu dependo de vocês para isso. E afinal de contas, dói tratar o canal de dente? Gente, muita gente fala que dói, por quê? Porque o quadro dessa pessoa estava muito inflamado, o dente estava muito inflamado, a pessoa procurou ajuda, em último caso, já numa situação extrema, quando o rosto já estava inchado, quando aquela cárie destruiu o dente completamente, vocês tem que botar na cabecinha de vocês que dente não é brincadeira, quando tiver uma cárie, vai tratar essa cárie, porque se deixar, essa cárie vai evoluir, vai chegar lá onde está o nervo do dente, que é dentro do canal, e isso vai causar uma infecção, muitas vezes em estágios iniciais, essa infecção, ela não te causa dor, e aí você vai deixando para lá, às vezes por medo de ir ao dentista, medo de um diagnóstico, medo de um tratamento, ou por não ter condições financeiras, eu entendo que a situação é difícil para todo mundo, e vai deixando esse quadro evoluir, de tal modo que o teu rosto fica inchado e o quadro muito inflamatório, o quadro muito inflamado, melhor falando, então, as pessoas que falam que canal dentário dói, normalmente é porque deixaram chegar nesse nível, se for diagnosticado precocemente o teu problema, nem chegar em canal vai, nem precisar tratar o canal, vai do teu dente, então, o conselho que eu te dou, o mais eficaz é, vá às visitas de rotina sempre, para, ao menor sinal de algum problema, você já tratar esse problema e não chegar a um quadro extremo, canal dentário dói? Só se o teu quadro inflamatório estiver muito grande, para que isso não aconteça, você tem que ir às tuas visitas de rotina, no teu dentista, tem uma cárie? Já trata, ou se teu quadro inflamatório do teu canal, o teu nervo que está dentro do teu canal já está muito exacerbado, já está muito grande, conversa com o teu dentista para entrar com medicação, diminuir um pouco essa inflamação, ou até bastante essa inflamação, para a anestesia surtir efeito, e o teu canal não vinha a doer. Lembrando que existem alguns tipos de casos clínicos, em alguns pacientes, que a polpa dental, o nervo do dente, já entrou no processo de necrose, que é uma morte celular do nervo. Quando entra em um processo de necrose, o paciente já não sente nada, aí é uma outra situação, mas não dá para dizer que todos os pacientes vão ser assim. Canal dentário dói? Isso é relativo, isso vai depender dos teus cuidados contigo, não só em casa, mas nas visitas para detecção de menores problemas para serem tratados. Então, não são todos os tipos de canal dentário que dói. Se o teu canal não estiver exacerbado, inflamado ao extremo, não vai doer, eu tenho certeza. Não esquece do joinha, do like no vídeo, se inscrever no canal, para não perder nada e me ajudar a crescer. Me conta aí nos comentários, já tratou o canal dentário? E aí, doeu? Eu quero saber. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!